Graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, bom dia, bom dia povo de Deus, ótima terça-feira para todos vocês, hoje dia 25 de julho de 2023, que terça-feira maravilhosa, saber que mais uma vez o amor de Deus foi revelado a nós. Nós deitamos, dormimos e acordamos, porque a mão do Senhor nos fez acordar, para vivermos cada dia a palavra dEle. Eu quero desejar a você uma ótima terça-feira, de muita paz, muita alegria, muita surpresa boa, e nós vamos falar com Deus já nesta manhã, nós vamos buscar o Senhor, os relógios marcam 7 horas da manhã, e é momento de nós entregarmos a nossa vida diante de Deus. Talvez você chorou a noite toda, mas o Salmos 30, verso 5 diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que ainda nesta manhã, o Senhor Deus alegrará o seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Deus tremendo, Deus poderoso, a Ti Altíssimo nós levantamos a nossa voz para Te adorar. A Ti, Senhor, nós levantamos a nossa voz para bendizermos ao Senhor no santuário da adoração. Nós entramos diante da Sua presença, diante da Tua majestade, e Te pedimos neste momento, Pai, o Seu perdão. Pedimos neste momento a Sua graça, a Sua misericórdia. Pedimos neste momento, Senhor, a Sua bondade. Nós Te pedimos neste momento, meu Pai, o Seu favor e a Sua misericórdia. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, em nossa casa. Nós precisamos do Senhor em nosso trabalho. Nós precisamos do Senhor em nossa família. Nós precisamos do Senhor na nossa saúde. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, oh Pai. Nós precisamos da Sua graça poderosa. Nós precisamos da Sua misericórdia infinita. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. É por isso que neste momento nós Te pedimos, ajuda-nos, oh Deus, a cada manhã. Ajuda, meu Deus, em cada dia, em cada minuto, a cada segundo da nossa vida, vem nos ajudar. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, os dias são difíceis. Satanás, nosso adversário, ele luta constantemente para parar aquele que o Senhor levantou. Satanás, o nosso adversário, ele luta constantemente para nos abater, para nos destruir, para nos devorar. Mas nós, oh Pai, nos repousamos debaixo da sombra do Onipotente. E Te pedimos, meu Pai, dai-nos sabedoria para agir no dia a dia. Dai sabedoria para nós, meu Pai, de como vencer as lutas diárias, contindianas. Meu Pai, contindianas, que o Senhor vem nos ajudar, meu Deus. Que o Senhor não permita nós sermos nércios, nós sermos loucos, mas ensina a sermos sábios. Porque com a sabedoria se edifica a casa, e com a ciência, com o conhecimento, ela se firma. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria durante a nossa estadia. Senhor, durante, meu Pai, a nossa peregrinação nesta terra. Senhor, há dias em que somos confrontados, há dias em que somos interpelados, há dias, meu Pai, que sentimos o calor da aprovação sobre nossas vidas. Mas queremos, oh Pai, que mesmo nesses dias de guerra, o Senhor esteja ao nosso lado. Que mesmo nesses dias de guerra, o Espírito do Senhor nos ajude. O Espírito do Senhor nos fortaleça. O Espírito do Senhor venha nos renovar. Meu Pai, nós queremos neste momento, oh Deus. Senhor, Senhor, nós queremos neste momento, meu Pai, buscar a sua face. Que o Senhor venha se compadecer de nós. Que o Senhor venha se compadecer das nossas vidas. Que o Senhor venha se compadecer, meu Pai, de nossas casas e de nossas famílias. E que o Senhor, com a Tua bênção, meu Pai, possa estar sobre nós. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha segurar em nossas mãos. Que o Senhor não nos deixe, meu Pai, olhar para trás, olhar para o lado. Mas olhar somente ao Senhor. Nós queremos confiar somente em Ti, Senhor. Ajuda-nos neste momento. Ajuda-nos neste momento, meu Pai. Pois nós necessitamos da Sua graça. Nós necessitamos, meu Pai, da Sua bondade. Nós necessitamos, meu Pai, da Sua fidelidade. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. Vem nos ajudar agora. Vem nos ajudar em Sua presença, meu Pai. Que o Senhor venha segurar em nossas mãos. Que o Senhor venha segurar em nossas mãos, ó Pai. Nos ajudando a olhar somente ao Senhor. O autor e consumador da nossa fé. Derrame sobre nós a Sua graça. Derrame sobre nós a Tua misericórdia, Senhor. E sustenta-nos com o Teu Espírito. Sustenta-nos com a Tua presença. Não nos deixe parar. Senhor, a Tua palavra diz, meu Pai. Que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Foi o Senhor que um dia nos tirou do lamaçal do pecado. Foi o Senhor que um dia nos deu o prazer de servir ao Senhor. Porque estávamos perdidos. Estávamos completamente distante de Sua graça. Estávamos completamente distante de Sua presença, meu Pai. Éramos como folhas secas, Senhor, no chão. Arrastado pelos vícios, arrastado pelos prazeres carnais, arrastados pelo pecado. Mas hoje somos nova criatura. Hoje fomos chamados para a salvação. Hoje somos eleitos à vida eterna. E nós te pedimos, meu Pai, venha sobre nós com o Teu poder. Venha sobre nós, meu Pai, com a Sua misericórdia. Venha sobre nós com a Tua unção, Senhor. E derrame sobre nós essa graça. Uma certa feita, Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não desejo eu estou sempre praticando. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer ver nós tropeçando, parados, caídos, desistindo. Mas nós queremos perseverar em Sua presença. Nós queremos perseverar nos caminhos do Senhor. Nós queremos perseverar na presença do Senhor. Nós queremos perseverar na autoridade do Senhor. Deus, sustenta-nos, ó Pai. Que o Teu Espírito tome conta de nossas ações. Que o Teu Espírito tome conta das nossas palavras. Que o Teu Espírito penetre o mais fundo dos nossos corações. E que o Senhor, com a Sua graça poderosa, venha nos encher com o Seu poder. Venha nos encher com Sua graça. Venha nos encher com a Tua presença. Venha nos encher com o Teu Espírito, ó Pai. Renova-nos, ó Deus, e seremos renovados. Enche-nos, ó Deus, e seremos cheios. Revista-nos com as armaduras espirituais. E combateremos um bom combate. Senhor, coloca vigilância em nossas palavras. Para que o diabo não tome proveito nem na hora da ira, nem na hora da dor, nem na hora, Senhor, meu Deus, em que estamos distraídos. Mas queremos, meu Pai, falar o que provém de edificação. Queremos falar aquilo, Pai, que é agradável. Arranca de nossos lábios todas as palavras tórpias. Todas as palavras, Senhor, ilícitas. Todas as palavras profanas. Arranque toda chocarice, ó Pai. Nós vivemos em uma época de imoralidades. De conteúdos profanos. De conteúdos que ferem a santidade do Senhor. Senhor, que são apresentados às vezes em nossos aparelhos celulares. Apresentados às vezes em o nosso computador. Às vezes, meu Pai, no nosso cotidiano. Mas hoje, Pai, nos afasta de toda e qualquer iniquidade. Nos afasta de todo e qualquer pecado. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é prosmisco. Tudo aquilo, meu Pai, que está ligado à injustiça. Que está ligado, Senhor, à lascivia. Que está ligado, Senhor, às orgias e à luxúrias. Meu Deus, nos cubra com Teu sangue. Que o Senhor venha hoje, Pai, trazer sobre a nossa vida o temor do Senhor. Para que possamos nos gloriar em fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Repousa, Senhor, sobre a nossa vida a Sua paz. A Tua palavra diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Porque feliz será e tudo lhe irá bem. Senhor, eu creio que quem anda com o Senhor não tropeça. Quem anda com o Senhor não é jogado na esquina. Quem anda com o Senhor, ele chega até o final. Pois aquele que em nós começou a boa, perfeita e agradável obra, permanecerá até o final. Meu Deus, tira de nós, Pai, todo espírito de fofoca. Todo espírito de disse-me-disse. Todo espírito de contenda. Todo espírito de emulação, de competição. Todo espírito de brigas, meu Pai. Senhor, que a nossa boca só fale aquilo que é agradável. Que os nossos ouvidos, meu Pai, ainda que possam escutar, não venham reproduzir o que é mal. Pois a Sua palavra diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. Senhor, nós não queremos brincar com o Evangelho. Nós não queremos, meu Deus, achar que tudo é no automático, usando palavras de fé, usando apenas atitudes de crente. Porque o diabo sabe quem é crente de verdade e quem não é. O diabo não se espanta com bíblias de estudo. O diabo não se espanta apenas com roupas bem comportadas. O diabo não se importa com títulos e credenciais ministeriais. Mas o diabo sabe quem serve a Deus e o que não serve. Como aquele homem que tentou imitar a Paulo e o diabo lhe disse, conheço Paulo e sei muito bem o Jesus que Paulo prega. E vocês quem são? E aquele homem, ele foi completamente, Senhor, abatido. Ele foi completamente atacado porque ele pensou que poderia usar o poder do Senhor. E assim, meu Pai, nós estamos. Nós não queremos usar apenas palavras de fé. Senhor, como está queimado, está amarrado, está destruído, quando na verdade o diabo ao ouvir isso, zume de nossas caras. Zume de nós, meu Pai. Mas nós queremos ter a verdadeira autoridade. O verdadeiro poder que ainda que não saindo nenhuma palavra de nossas bocas. O diabo entenda e compreenda que há azeite em nossas lamparinas. Que há fogo em nossas mãos. E que há unção do teu espírito sobre a nossa cabeça. O Senhor disse, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Que essa pessoa, neste momento, Pai, possa ser completamente tocada. Essa pessoa seja completamente restaurada. Essa pessoa seja completamente cheia do teu espírito. Senhor, levanta-nos na tua obra. Meu Deus, eu oro pelos meus irmãos em Cristo, que estão agora em dificuldade. Aqueles que estão atravessando um período de enfermidades, de doenças, de diagnósticos. Pessoas que foram surpreendidas já na entrada deste ano com o resultado, Senhor, na saúde negativo. Com o resultado, Senhor, preocupante em relação ao seu corpo, ao seu organismo, à sua saúde. Visita, Senhor, aqueles que estão agora em tratamento. Aqueles que vão começar um tratamento. Aqueles que já estão em fase, Senhor, grave de uma enfermidade. Senhor, que já não sabe nem por onde começar. Mas eu oro por essas vidas, na certeza que o Senhor é o provedor de um novo amanhã. Aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor faz. Aquilo que os homens não podem realizar, o Senhor pode. Aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor tem poder, meu Pai. Porque o Senhor é maravilhoso. E neste momento nós clamamos a Ti. Neste momento nós buscamos ao Senhor, meu Pai. O Deus de toda glória. O Deus de milagres. O Deus de maravilha. O Deus de sinais. O Deus de prodígios. Nós oramos ao Senhor, meu Pai. Pois o Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima de todos. Visita essa irmã, Senhor. Que está passando por momentos de luta. Senhor, fazendo a quimioterapia, a radioterapia. Essa pessoa, meu Pai, que é em busca de um resultado. Essa pessoa tem feito, Senhor, tantas tomografias. Ela tem feito ressonância magnética. Ela tem feito tantos ultrassons, meu Pai. Nós te pedimos agora, ajuda, Senhor, essas pessoas. Curando, Senhor, esta enfermidade. Curando este mal, Senhor. Que está nos ossos. Que está nos nervos. Que está no sangue. Que está nas células. Essa enfermidade que está no organismo desta pessoa. Senhor, seja essa que está orando diretamente. Ou seja alguém da família dessa irmã. Um colega de trabalho, um vizinho, um conhecido, um irmão da igreja. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha visitar essas pessoas. E que o Senhor derrame sobre elas a cura do Senhor. A cura, Senhor, para o seu organismo. A cura para o seu corpo. A cura, Senhor, para esta doença. Toca neste momento, meu Pai. E refrigera a alma desta pessoa. Toca neste momento, meu Pai. E refrigera a vida desta pessoa. O Senhor é Deus do sobrenatural. O Senhor é Deus de coisas profundas. A Tua palavra diz, ó Pai. Clama em alta voz e não te detenhas. Nós estamos clamando, meu Pai. Nós estamos buscando. E te pedimos agora, todos que estão enfermos dentro de um hospital. Que estão enfermos dentro de uma UTI. Dentro de um CTI. Dentro de um ambulatório. Senhor, esta criança que está nessa incubadora. Senhor, quantas pessoas agora deram entrada neste hospital. Entre a vida e a morte. Senhor, tem misericórdia. Dá o livramento, Senhor. Dá o livramento a essa pessoa de perder a sua vida. Dá o livramento a essa pessoa de perder, Senhor, a Tua saúde. Tem misericórdia, meu Pai. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser a morte dessa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor hoje pode trazer vida. Pode trazer paz. Meu Deus, revisita agora todos os irmãos que estão comigo nesta live. Os irmãos que estão comigo nesta oração, Senhor. Senhor, ajuda esses irmãos. Alguns, meu Pai, estão com problemas na sua vida financeira. Estão com problemas na sua vida sentimental. Estão com problemas, meu Pai, na sua área sentimental, conjugal, espiritual. Meu Deus, ajuda esse irmão. Existem coisas, meu Pai, que nós vamos rodar, rodar e não vamos conseguir resolver se o Senhor não entrar na causa para pelejar. Existem coisas, meu Pai, e se o Senhor não agir, meu Deus, o que nós vamos fazer, meu Pai? Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia de nossas casas. Tem misericórdia de nossas famílias. Tem misericórdia de nossos lares, meu Deus. Repreenda, Senhor, os espíritos malignos. Que às vezes, meu Pai, até esse irmão sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o diabo vem lutando contra a sua vida. O diabo vem lutando contra a sua casa. O diabo quer paralisar essa pessoa. O diabo quer, Senhor, desistir, meu Pai. Essa pessoa desanimar para essa pessoa desistir e parar. Mas o Senhor diz na Tua palavra, Moisés, diga ao povo que marche. Eu sei, meu Pai, que não é hora de nós pararmos, mas é hora de nós marcharmos. É hora de nós prosseguirmos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha pelejar, meu Pai, a vida desta pessoa. Que o Senhor venha pelejar, meu Pai, na vida desta mulher, deste homem. Venha pelejar na vida desta família, repreendendo, Senhor, o espírito da miséria, o espírito da destruição, o espírito, Senhor, maligno. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai. Que o Senhor possa visitar toda esta casa. Que o Senhor possa visitar toda esta família. Que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos. Meu Deus, coloque as Tuas mãos sobre a nossa cabeça e direcione os nossos pensamentos. Coloque as Tuas mãos sobre o nosso coração e direcione os nossos sentimentos. Coloque as Tuas mãos sobre as nossas mãos e direcione os nossos trabalhos. Coloque, Senhor, as Tuas mãos sobre os nossos pés e direcione os nossos passos. Deus, sem Ti nós não somos nada. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, a minha limitação. Eu reconheço que eu sou pó, que eu sou cinza. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Me ajuda, meu Pai. Ajuda, meu querido esposo. Ajuda, meu Pai, a igreja que faço parte. Ajuda os meus familiares. Ajuda os meus amigos. Ajuda, Senhor, este meu irmão que está orando comigo agora. Vem nos ajudar, meu Pai. Coloque as Tuas mãos sobre o nosso trabalho. Seja ele ministerial. Seja ele, meu Deus, um trabalho numa empresa, numa fábrica, numa loja, num hospital, aonde quer que seja. Visita os trabalhadores que estão orando comigo neste momento. Abençoe os trabalhadores, ó Pai. Que o Senhor abençoe os Seus colegas de trabalho, os Seus colegas de turno. Abençoe, Senhor, os Seus chefes, os Seus encarregados. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Derramai, Senhor, a Tua bênção. Derramai, Senhor, a Tua graça. Derramai, Senhor, a Tua misericórdia. Derramai, Senhor, a Tua compaixão. E abençoai esta pessoa. Guarda a nossa família da inveja. Guarda a nossa família das maldições. Guarda a nossa família da bruxaria. Guarda a nossa família do olhar da inveja. Guarda a nossa família dos ataques espirituais da maldade. Meu Deus, nos cubra com Teu sangue. Eu creio, Pai, no livramento. Que o Senhor pode nos livrar de todas as doenças. Que o Senhor pode libertar vidas, ó Pai. Cura essa pessoa que está orando conosco agora. Essa pessoa que está enferma. Essa pessoa que está doente. Essa pessoa, meu Pai, que ela se sente completamente acamada. Traga a cura, Senhor. Abençoa, meu Pai, os nossos pastores. Os nossos diretores. A nossa igreja. Abençoa essa irmã que faz parte de uma convenção ministerial. Abençoe, meu Pai. Toma, Senhor, a nossa igreja nas Tuas mãos. Abençoa os nossos irmãos em Cristo. Abençoa os nossos líderes, ó Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos os novos convertidos. Quantos abandonaram o álcool, as drogas, os vícios, as más companhias. Meu Deus, e tem sido um desafio para esse novo convertido. Senhor, até porque abandonar o Egito não é fácil. Abandonar o pecado não é fácil. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa. O Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa, meu Pai. Ajudando, Senhor, esta casa. Ajudando, Senhor, esta família. Ajudando esse novo convertido. Senhor, para que ele não para. Para que ele não desista. Para que ele avance. Essa pessoa que acabou se desviando da igreja. Senhor, porque não aguentou a pressão. Não aguentou os ventos. Senhor, nunca é tarde. Porque eu sei, ó Pai, que a sua misericórdia, ela está sempre disponível a nós. E eu creio, Senhor, que ainda hoje o Senhor pode levantar esta pessoa. Ainda hoje o Senhor pode erguer do monturo necessitado. Liberta, Senhor, esse desviado. Que luta para voltar, mas não tem força. Luta para voltar, mas não tem ânimo. Luta para voltar, mas não sente, Senhor, preparado. Quem prepara é o Senhor, quem purifica é o Senhor, quem liberta é o Senhor. Por isso, meu Pai, abençoe todos os nossos irmãos. Com toda sorte de bênção. Com toda sorte de vitória. Meu Pai, que o Senhor os guarde com o Teu poder. Que o Senhor os guarde com a Sua misericórdia. Que o Senhor os guarde com a Tua unção. Que o Senhor os guarde com a Sua bondade. Livra, Senhor, esta pessoa. Repreendendo os levantes do diabo. Repreendendo os levantes de Satanás. Repreendendo os espíritos malignos. O sangue de Jesus tem poder, ó Pai. Para repreender este demônio. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Para repreender Satanás. Para repreender o diabo. Para repreender o espírito de morte. Para repreender o espírito maligno. Senhor, o Teu sangue é poder para levantar esta pessoa. O Teu sangue é poder para levantar esta mulher. Para levantar este homem. Senhor, visita cada família. Eu Te agradeço, meu Pai. Porque este mês está finalizando. E até que o Senhor tenha cuidado da minha casa. Até que o Senhor tenha cuidado da minha família. Até que o Senhor tenha cuidado do meu lar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Seu cuidado. Muito obrigado pela Sua bondade. Muito obrigado pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua compaixão, Senhor. Muito obrigado. Senhor, permaneça comigo. Permaneça com a minha família. Permaneça com a minha casa. Permaneça com este canal. Abençoe as campanhas que aqui estão sendo realizadas. Abençoe os propósitos que estão sendo feitos perante o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos guarde, nos livra e nos proteja de todo o perigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Pelas Tuas bênçãos. Pelas Tuas vitórias. Pelos Teus milagres. Assim eu te peço e já te agradeço nesta manhã. Abençoe essa pessoa que está orando comigo agora. Abençoe seus filhos. Abençoe sua esposa, sua esposa. Abençoe seu trabalho, seu estudo, seu comércio. Abençoe a saúde. Abençoe, meu Pai, tudo que essa pessoa for fazer. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Amém. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por estar junto comigo. E assim a gente vai glorificando o nome do Senhor. Eu me sinto muito bem orando com vocês. Eu acredito que vocês também se sentem bem. O importante não é a quantidade com que você ora. Mas a intensidade como você ora. Alguém que pode orar quatro, cinco horas por dia. Mas orando e lançando apenas palavras ao vento. E há quem fale algumas poucas palavras. Mas são tão sinceras. Que chega diante de Deus e faz uma grande revolução na vida dessa pessoa. O que o Senhor quer é que sejamos sinceros em nossas palavras e justos em nossas atitudes. Porque não adianta também a gente orar aqui e sermos injustos quando acabar a oração. Injusto no trânsito, injusto no trabalho, injusto lá no mercado, injusto na rua onde você mora. Deus vai nos ajudar. E nós vamos alcançar as mais perfeitas bênçãos do nosso Pai. Que Deus abençoe vocês. Eu vou voltar agora. Meio dia no horário do Brasil. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E até o meio dia em nome de Jesus.